Então meninas, aqui olha, eu já lavei tudinho as vasilhas para poder organizar cada uma no seu lugar Como não deu tudo ali no escorredor, eu coloquei aqui ó, porque também o outro escorredor está ocupado Eu lavei louça também, aí eu vou tirar logo as louças que eu queria trocar aqui e vou mostrar para vocês como é que ficou tudinho, tá bom? Música Música Meninas, aí tem vasilha que não está bem enxuta ainda, aqui no esmantimento também Aí eu vou enxugar, tá? Para não estar colocando já as coisas dentro delas As outras já estão até enxuta aqui Meninas, agora eu vou colocar as coisas dentro do esmantimento, tá? Vou botar aqui logo o macarrão Como ficou grande, eu vou cortar ele um pouquinho, tá? A parte sem dele, para poder caber aqui dentro Ficou assim, olha meninas, dentro do macarrão Agora eu vou colocar o café aqui dentro dessa menorzinha Meninas, ficou assim ó, dentro desse pote Então dá certinho um pacote inteiro daqui Porque esse já estava aberto Meninas, para não ficar, como está cheio aqui e não ficar feijão aberto Eu vou colocar nessa daqui então O feijão, que ela é maior Olha meninas, ficou certinho o feijão aqui ó Um quilo e mais um pouquinho, né? Ops, ia pegar a tampa errada Ficou assim ó Vou colocar a farinha aqui dentro da farinheira Ó meninas, ficou quase cheio Aí esse pouquinho que está aqui dentro A gente já vai almoçar Então a gente já vai comer também Aí a gente já come esse restinho Que ficou aqui dentro desse pote Ficou assim ó Meninas, agora eu vou colocar o leite aqui nesse pote, tá? Ficou assim ó, né meninas O pote do leite Ficou quase cheio Vou colocar O açúcar Por enquanto, tá meninas? É, mas quando eu for comprar açúcar no final do mês Eu vou trocar esse pote Eu vou botar o açúcar aqui Porque eu trago bastante E colocar o arroz nessa E o leite vai ficar nessa Mas por enquanto Hoje vai ficar assim Desse jeito Ó meninas, ficou um espaço ainda bacana Então acho que quando eu fizer a compra Vai dar pra encher todinho Talvez fique nesse mesmo Ficou assim ó, meninas Agora meninas Eu vou colocar o arroz aqui Dentro dessa Olha meninas Como ficou Aí quando eu for fazer a compra no final do mês Vai ficar bem cheinho Tá? No começo do mês, né? Que a gente já tá Hoje já é 20 Aí já tá quase final do mês, né? Então Quando eu for fazer a compra Eu vou encher ele todinho Nessa vasilhona aqui Eu vou colocar As bolachas Ela fechada mesmo Como já tá final do mês Que nem eu disse Não vai ficar muito cheio de bolacha Mas quando a gente for fazer a compra Vai dar tudinho aqui Aí não vai ficar nada aberto ali, né? Vou deixar elas dentro da embalagem mesmo Até mesmo pra ficar bem conservada Ficou assim ó, meninas Ficou É Pouco mais Quando a gente fizer a compra Vai encher, né? Em nome de Jesus Porque Já tá fitão do mês Que nem eu disse Ficou assim, meninas Por enquanto É No começo do mês A gente vai saber Como ficou todas as vasilhas Meninas E nessas vasilhas aqui Eu vou colocar É Tapioca Que tá É Goma de tapioca Que tava aberta Na geladeira E farinha de trigo Tá bom? Ó, meninas Ficou assim A goma de tapioca, né? E agora Eu vou colocar Nessa outra aqui A farinha de trigo Meninas Ficou assim A baseira de farinha de trigo Né? E agora Eu vou tampá-las Meninas Vou colocar aqui A tampa Em cada uma Vai ficar dentro da geladeira Bem tampadinha Não ficar sujando Toda a geladeira Né? Com o saco aberto Vai ficar assim Meninas Agora eu vou encher A jarra com água Pra colocar na geladeira Meninas Quando eu botei o refrigerante Na geladeira Eu não vou fazer suco Pra colocar na jarra, tá? Vai ficar com água mesmo Que é bom Ficou aqui, ó A farinha de trigo E a goma Pronto, meninas A garrafa Ficar assim Com água Naquela panela É água também Que tem lá Aí quando a gente beber Aquela água Que é a única Que tem gelada Aí eu tiro a panela Aqui nessa da geladeira Tá? Botei a jarra Tudo com água É bom também Que eu tirei Aquele galão de água Que ficava aqui dentro Tá bom? Meninas O meu escopo Ficou aqui Nessa forma Ainda tem ali No escorridor Aí agora Eu vou tirar De dentro Essa forma E vou colocar Dentro daquele Sexto organizador Aqui é suco Que tem nessa garrafinha Pra Sofia Aqui ficou a margarina E a goiabada Aqui na saladeira Meninas Eu coloquei carne Que eu temperei Pra gente almoçar Mas aí Como a gente já vai almoçar Eu já vou tirar A carne Daqui da parte de baixo E aqui nessa vasilha Eu coloquei Os temperos Tem tomate Tem cebola Tem pimentinha Tem até uma goiaba Ali de fazer suco Que a gaveta Daqui de baixo Quebrou Então vai ficar Aqui dentro Nessa vasilha Eu coloquei Que o confete Que não tem onde colocar E tá aberto O sal grosso E um queijo ralado Então meus amores Foi assim que eu consegui Arrumar aqui Os mantimentos Aqui embaixo Eu coloquei O sexto organizador Com os copos Coloquei aqui As colheres E lá atrás Tem um copo grande Da Sofia Que ela quase não usa Que ela só usa Quando ela vai pra escola Deixa eu tirar aqui E ficou aquele outro copo De inox Esse lado Atrás também Porque ele é muito grande Não coube aqui dentro Aqui ficou os pratos Aqui embaixo Ficou assim Ficou algumas compras Que Que não deu pra botar Ali nas vasilhas Né Que algumas coisas Vem na embalagem Aí ficou assim Ó Eu botei as com boca aqui Aqui atrás Alguns alimentos Abertos Onde fica o liquidificador E a sanduicheira Eu coloquei Eu coloquei esse ponhinho Aqui ó Tá velhinho Mas é o único Que eu tenho no momento Aí aqui ó Coloquei os Aqui eu botei o azeite Coloquei o vinagre Coloquei o barbecue Aqui em cima O shoyu A melnese Aí botei aqui o ketchup Também Aí eu coloquei a pimenta O adoçante E coloquei aqui ó Coloral e pimenta Cominho Aqui o escorredor E o crivo Aqui eu coloquei O O quadro de café E coloquei aquela colherzana Aqui porque não deu Ali onde ficou As outras colheres Aqui Eu troquei Como vocês viram Botei aqui O escorredor de louça Aqui a minha lixeira Que vai ficar bem pertinho Da pia Que é só Eu abri né Eu já troquei o lixo Daí meninas Por isso que tá outra sacola Que eu tava limpando aqui A cozinha Aqui ó Eu já mostrei pra vocês Como ficou Né Cada coisinha No seu lugar Eu gostei meninas Do resultado Tava bem já Bem desorganizado Né Porque não tinha onde colocar Aqui eu coloquei Essa Eu botei a churrasqueira Aqui em cima A churrasqueira elétrica Coloquei também A panela de pressão Porque não tem onde Colocar ela E deixei aqui O suplemento Do meu marido Aí meninas Aqui na porta Eu tive que limpar Lavar tudinho Esses negócios Porque como as coisas Ficavam abertas aqui Aí tava já tudo sujo De novo Aí passei mais um poninho Uma esponja Aqui também na porta Aqui também na porta Algumas coisas Algumas coisas pra me doar Na minha cozinha Que eu não quero mais E outras Eu vou jogar fora Se ninguém querer E tem o escorredor de louça Aqui ó Se alguém quiser É Nex Meninas Eu coloquei As minhas xícaras Aqui ó Com a garrafa E tem o escorredor de louça E tem o escorredor de louça E tem o escorredor de louça E tem o escorredor de louça